Por que vocês querem se batizar? Porque Jesus me salvou! Querem permanecer sendo crente até quando? É a volta de Jesus! Muito bem! Vocês prometem obedecer os justos e cultos da igreja, as doutrinas, obedecer os nossos fatores, ser fiel, provisem a oferta, amém! Muito bem! Vamos dar uma sala de papo aí a dois? Então, abro, tomo ativo, repito ao esmá, daqui pra frente, em nome do pastor Oséias Cardoso, na noite do movimento, eu passo a direção desse batismo pra você conduzir justamente com o preso. Amém! Então, vamos agora entrar aí no batismo, que é isso na frente, tá? A alma, a atenção! Tá filmando! Tá filmando! Eu também! Eu te ligo, irmão! Ai, meu Deus! Pegue aí meu chinelo! Mas só pode entrar! De nada mais! Para o Bateu! Ora e mata, bom! Bora, bati logo aí! Bate-se logo! Boa, você vai morar bem aqui mesmo? Chegue! Vai, Arisba, vai! Vai, Arisba! Próximo! Morou a minha roupa todinha! Próximo!